Fala pessoal do YouTube, tudo beleza? Aqui é o professor Daniel Severino e essa é uma videoaula sobre Office. Pera lá, Daniel, isso aqui não é uma videoaula sobre Inventor, Revit, AutoCAD? Bom pessoal, na verdade sim, mas hoje eu vou explicar um recurso novo do Office 365 que com certeza vai ajudar você em suas apresentações, no seu trabalho e até em relatórios. Bom, o que eu estou falando? Primeiro, normalmente quando eu preciso apresentar uma peça 3D ou um modelo 3D para um cliente e ele não possui o PDF 3D, não possui um DWG Viewer ou até mesmo uma versão do próprio programa que eu estou trabalhando, eu tenho que bater algumas fotos, um print screen e mandar para esse cliente. Hoje com o Office 365 eu consigo inserir modelos 3D diretamente do software, mas com uma conversão de extensão. Bom, vamos direto ao assunto. Eu estou com o PowerPoint, depois eu vou falar um pouquinho sobre outros softwares da Microsoft que conseguem reconhecer esse tipo de arquivo e eu vou aqui na aba inserir e dentro dessa aba inserir eu vou encontrar o recurso chamado ilustrações. Pessoal, esse recurso de ilustrações já tem outras versões e o modelo 3D que eu vou apresentar até então não tinha nas últimas atualizações, ok? Dentro aqui dessa estrutura eu vou encontrar aqui modelo 3D e habilitando aqui a cascata de opções eu vou encontrar D1 Arquivo, que eu vou puxar um elemento externo ou de uma fonte online, caso você tenha ali uma conta na Microsoft, você pode puxar isso aí sem problema nenhum. Eu vou clicar na opção D1 Arquivo. Nota que o Office vai trazer uma janela de busca do Windows direcionando para a pasta de origem do próprio Office, que seria o meu usuário, objetos 3D criado pelo sistema do Office. Eu vou direto para uma pasta que eu sei aonde eu tenho esses arquivos, ok? E no seu computador, pessoal, vocês deverão fazer a mesma busca, a mesma localização. Dentro aqui do item todos os modelos, que na verdade são as extensões desses arquivos, eu vou poder filtrar qual é a melhor extensão para o meu projeto. Adiantando aqui para vocês, o Inventor consegue extrair os seus modelos em OBJ, que é o formato de objeto, e na extensão STL. Cuidado e não confundam com STP, que é o nosso famoso STEP, beleza? Dentro dessa pasta, então, eu tenho dois arquivos do Inventor, que é uma extrusão, um modelo de extrusão com o material bambu e o material cromo. Por que eu fiz as duas variações de materiais? Para que vocês vejam que independente do modelo ou independente do material, ele não vai conseguir reconhecer em sua apresentação. Ele vai vir como um sólido cinza. Eu vou selecionar aqui a primeira opção, então, do arquivo bambu-extrusão. Uma vez que eu selecione esse arquivo e habilito o abrir, ele vai carregar uma janela como se fosse um bloco de notas, e a partir desse momento eu posso agora editar o campo visual, eu posso aumentar esse campo visual. lembrando que esse modelo foi extraído diretamente do Inventor. No campo de modos de exibição, eu consigo rotacionar essa peça, mudando os campos ou vistas desse modelo, e clicando aqui na própria peça, nota que tem um símbolo de Orbit. Eu posso manter o mouse pressionado e rotacionar na direção que eu achar mais interessante, ok? Dessa forma, o seu cliente vai poder enxergar o modelo, o formato, com uma estrutura mais precisa. Por enquanto, o Office não tem recursos de medição, até mesmo porque o Office não tem essa finalidade como outros softwares de projeto, mas isso aqui já ajuda muito no nosso dia a dia, ok? Você pode ainda redimensionar ou aplicar o zoom nessa sua estrutura, clicando nessa lupa, aproximando ou afastando, que seria basicamente o nosso View Region ou o Crop Region do Revit. Para uns que utilizam o AutoCAD, seria o nosso Viewport, beleza? Então, a partir daqui eu posso trabalhar com esse modelo 3D. Bom, esse arquivo foi feito no Inventor. Eu vou habilitar novamente aqui a aba Inserir, habilitar o modelo 3D de um arquivo, e eu vou trazer uma casa que foi exportada do Revit, mas, infelizmente, o Revit não possui nenhuma extensão direta para o STL ou até mesmo para o FBX, as relações de OBJ. Então, como que eu resolvi esse problema? Eu vou deixar aqui na tela três imagens que são as extensões de exportação do Inventor, do CAD e do Revit. Primeiro, eu tive que salvar o projeto no Revit com a extensão SAT, que é a extensão de export 3D do AutoCAD. Depois, eu abri esse arquivo SAT dentro do AutoCAD e eu converti ele na extensão STL. Eu também converti no formato FBX, mas o resultado não foi muito satisfatório, ele acabou que não reconhecendo a extensão. Então, a minha dica é sempre exportem em STL quando você faz em SAT, beleza? Dessa maneira, então, eu tenho aqui o arquivo chamado Casa, vou selecionar esse arquivo e habilitar o item Inserir, e automaticamente ele habilita um viewport, deixa eu puxar essa imagem para a direita, até vou deletar essa peça mecânica, não faz mais sentido ela aqui, eu vou ampliar o campo visual desse meu modelo e eu vou rotacionar e eu consigo enxergar o modelo 3D dentro do meu processo de PowerPoint. Galera, lembrando que nós temos o PDF 3D, é um pouco diferente, ok? Eu não preciso gerar um PDF blank para poder exportar, não, eu simplesmente gero o modelo e importo para dentro dos meus arquivos. E isso também pode ser utilizado dentro do Word, que também tem a aba Inserir, Modelo 3D de um arquivo, e ele vai repetir o mesmo processo, vai perguntar qual é a pasta de origem e eu vou aonde está o meu arquivo. Nesse caso, eu vou trazer aqui agora o exercício de extrusão Cromo, vocês vão perceber que vai vir a mesma peça, o mesmo modelo, e você gera aqui um campo, um espaço dimensional, para você gerar o seu relatório, ou até mesmo um formulário, ou uma instrução técnica para a sua equipe de engenharia. O mesmo comando pode ser utilizado dentro do Excel, na aba Inserir, só que nesse modelo ele está um pouquinho mais oculto em Ilustrações, Modelo 3D de um arquivo, ok? E para finalizar, eu consigo utilizar dentro do Outlook. Eu vou abrir aqui um novo e-mail, nesse caso é um e-mail de não resposta, e dentro desse e-mail eu consigo habilitar item Inserir, Modelo 3D de um arquivo. A partir daqui eu faço a localização dessas minhas estruturas e eu insiro no corpo do e-mail o modelo 3D. Pessoal, um teste que eu não fiz, e eu até acho interessante depois vocês habilitarem, seria você criar isso com o seu Office 365 e mandar para uma versão mais antiga, pois eu creio que não vai ser compatível, até mesmo porque o seu Office vai precisar de uma atualização para utilizar esse recurso. Com isso, você tem aí possibilidades infinitas de apresentar o seu projeto, apresentar as dúvidas ou questões que você quer apresentar para o seu cliente, ou até mesmo para a sua equipe aí de projeto. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Eu creio que essa videoaula vai ajudar muita gente com o dia a dia de projeto, e isso vai possibilitar soluções em seu trabalho. Pessoal, recados dessa videoaula. Se você gostou, clica aí no gostei, curta e principalmente, pessoal, compartilhem, para que mais e mais pessoas possam aprender a trabalhar com softwares da Autodesk. Quero deixar meu forte abraço, o meu muito obrigado e como sempre, fui!